Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Vito. Tudo bem? Famosa Dona Neide. Fiquei sabendo que vocês são um livro vivo cheio de histórias aqui de quando não era RDS ainda. E depois que se tornou RDS. E a gente quer ouvir todas essas histórias, entender como é que está o sistema agroflorestal de vocês, conhecer. Bora apresentar pra gente? Então bora. Pra onde que é? O caminho? Olha, começa daqui logo. A gente já vai entrando dentro do sapo. E esse cupuaçu aqui? Esse aqui já faz parte também do sapo. Já é no quintal de casa, né? Nem precisa andar muito pra... Cupuaçu, pó rosa, enguiroba... A agrofloresta é muito melhor do que uma pastagem, por exemplo, em termos imigrantes climáticas. A quantidade maior de carbono estocado lá, então está evitando que isso seja emitido. Agora, no caso de uma reserva como o Atomar, também tem um papel muito importante de manter aquela população humana lá. Uma população de pequenos agricultores que não estão desmatando. Não é que as vastas áreas da Amazônia, que as grandes pastagens que tem no sul da Amazônia, etc., vão virar agroflorestal. Não tem nem mercado, etc., pra absorver tudo isso. Mas o papel de manter essas populações, que é uma coisa que evite que essas áreas sejam tomadas por fazendeiros que vão desmatar tudo. Essa é realmente muito importante. Antes disso aqui ser SAF, né? Antes de vocês terem plantado parrós, essas espécies todas, como que era essa área aqui que a gente está agora? Será muito feio. Olha, quando nós entramos pra cá logo, era muito feio isso aqui. Nós tínhamos uma casinha ali, um tapirizinho, não era casa não. Era um tapirizinho coberto com lona, que nós hospedávamos lá dentro. Então, isso aqui que nós temos aqui, hoje em dia nós temos aqui, olha. Aqui nós temos reunido aqui nós três, e isso aqui nós não podíamos estar aqui. Porque isso aqui era uma malícia muito grande, que era rabo de camaleão, tirerica, muita coisa feia aqui mesmo. Então quando surgiu esse plantio, que foi através de um órgão que tinha, o ADESAN, aí nós comecemos a trabalhar a ser parceiros. Entendi. Então eles vieram trazendo conhecimento pra mim e nós fomos trocando ideia e fomos fazendo isso aqui. Aí veio o plantio do SAF, né? Porque aí vamos dizer que é isso aqui, olha. É o plantio. Não, já é um plantio faz quantos anos? Está com 17 anos. Eu era um predador. Eu era predador. Eu tiro a ramadeira irregular, pescava, caçava, tudo pra vender. Quando vocês decidiram ficar, como é que foi esses primeiros meses, assim, de colocar esse SAF? Porque não é fácil, né? A gente fala assim, ah, o SAF, vamos implementar um SAF, o pessoal pensa que é fácil. Nesse começo, como é que foi pra senhora? A senhora pensou em desistir? Não, depois de a gente fazer e limpar tudo aqui que nós começamos a plantar, né? Aí a gente se alegrou. Eu me alegrei, né? Porque a gente incentivava os filhos também, né? Que vinham, tudo aqui no meio, tudo pequenininho, mas estava lá no meio ajudando, né? O pai ensinando como era pra plantar, como era que a gente ia fazer, né? E depois eu me alegrei, né? Já pegou o jeito? Isso. Com alegria? Aí quando os meninos começavam a vir pra cá, aí a gente ficou animado, né? Porque aí eles estavam também com vontade, porque eles traziam as mudas também, a maior parte, né? Pra gente plantar, né? A savanização é a conversão de áreas de floresta para áreas de savana. E isso acontece com mudança do clima. Se passa entre 5 e 6 meses de época seca, o clima é próprio para a savana e não para a floresta amazônica. Então, a época seca está aumentando. Na parte sul da Amazônia já aumentou no mínimo uns 3 semanas e tem estimativas que já passaram de um mês de aumento. E também se tem problema com aquecimento global, que está levando ao aumento da temperatura e ao mesmo tempo a diminuição da chuva. Esse aqui é meu filho, Alci. Vocês estão sabendo da seca que teve esse ano, né? Isso é uma coisa que também varia muito aqui pra nós que temos plantio assim. Meu pai e eu tivemos uma dificuldade muito grande esse ano de perca de árvore com o decorrer da seca, né? Ela foi muito grande e nós fiquemos com problema de água. Afetou muito vocês a questão da seca e não só a seca, mas também essa questão do clima, né? Que está muito quente. Isso, está muito quente. Pra você ter uma ideia, eu nunca vi verão no mês de janeiro. Comer esse ano eu já vi. Verão Amazônia nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Sempre foi úmido, chuva. Isso, chuva. Essa época aqui você tinha que criar bem galinha pra poder comer, senão você não saia com tanta chuva. Era 2, 4, 5 dias de chuva direto. E agora a gente está no final de janeiro, calor. Calor enorme pra você ver, né? Que umas coisas mudam, né? Então nós perdemos muitas mudas, muitas árvores por conta disso, né? Então, cara, a seca aí veio meio cruel pra gente. A seca, calor, afetou real aqui. Afetou, cara. E imagine pra quem não tem uma área assim perto de casa. É. Antes, quando a gente plantava, tinha uma perca de 5%, mas isso era o normal, né? Hoje não, hoje tá maior. Porque uma árvore, eu tô fazendo um bem pra uma pessoa que tá lá fora do nosso país, entendeu? Então é isso que eu penso quando eu planto uma árvore. E eu digo isso que eu digo pro meu filho. Bora plantar, meu filho. Em vez de nós destruir, vamos plantar. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. A floresta agradece. Tchau, tchau.